Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar a atualização de um caso recente no canal, no qual a depoente afirmava estar sendo o refém de um palestino, ele na Palestina e ela no Brasil. Como se deu o caso, ela supostamente estava em um relacionamento amoroso, virtual com esse palestino e havia enviado nudes, vídeos eróticos, fotos eróticas para esse homem. Em um certo ponto ela quis terminar esse relacionamento e ele não aceitou. Ao não aceitar, ele começou a ameaçá-la falando que ia vazar os nudes dela, que ele ia espalhar para toda a família dela e ia fazer da vida dela um inferno se ela não continuasse o relacionamento. Ele, segundo ela, insultava muito, a tratava muito mal durante o relacionamento, mas ela achava que era um dia ruim, que ele talvez estivesse com problemas e assim que ela tentou terminar o relacionamento, ele realmente deu a louca e falou que não, que se não ela ia pagar o preço e o preço seria ter as fotos eróticas e vídeos eróticos circulando pela net. Após eu publicar o vídeo, nos comentários, muitas pessoas sabiamente disseram que existem certas leis de proteção contra esse tipo de crime no Brasil. Como é que você vai autuar uma pessoa que está em um outro país? Aquele país é soberano, existem suas próprias leis. É muito difícil processar, citar uma pessoa que está em um outro país, mesmo se o Brasil tiver acordos e relações bilaterais com esse outro país. Mesmo assim, praticamente impossível. A nossa lei serve para dentro do nosso país. Infelizmente, sim, tem a chance de você não somente ser vítima, mas ele ficar impune por isso. Porque, como eu falei, outro país, outras leis. Tudo aquilo que acerca o Brasil serve para dentro da fronteira brasileira. E vale lembrar também que ela estava muito transtornada no e-mail. Ela estava falando em tirar a própria vida. O tom do e-mail estava muito pesado. E uma das nossas seguidoras, muito preocupada com a depoente, nos escreveu com a intenção de ajudá-la. Então, essa seguidora, que vamos chamar de Sara, mora em Israel há 35 anos, foi convicto de imigração pela lei do retorno, que determina o direito de qualquer judeu em migrar de volta para o Estado de Israel. Então, ela vive lá. Ela também é casada com a israelense, mas ela foi pela lei do retorno, não pelo casamento. Então, foi assim que a Sara se apresentou. Olá, Dani. Eu ouvi o depoimento, estou muito consternada e eu me ofereço de coração a falar com a desesperada, como a chamamos. Lembrando que isso aqui é a fala da Sara, tá? Nesse canal não tratamos de divergências políticas e religiosas e ou religiosas. A nossa preocupação é o crime, porque assim como um palestino cometeu o crime, poderia ter sido um brasileiro também, como já falamos lá. Existe até a lei no Brasil contra esse tipo de crime. E não que todos os palestinos, obviamente, são criminosos virtuais. Obviamente que não. Deixar isso bem claro é bem importante. Então, a fala da Sara. Eu me ofereço também a perguntar na polícia daqui o que poderia ser feito se a cidade dele estiver sob o domínio israelense, então a polícia daqui resolve. Mas se estiver na autonomia palestina, então a polícia israelense não poderá agir. Eu moro há 35 anos em Israel, pois já nasci com a cidadania, como falamos antes. Então, o que eu fiz? Eu perguntei para a desesperada se ela aceitava a ajuda da Sara. Ela disse que sim, portanto eu coloquei as duas em comunicação e daí eu passei para frente. Depois disso, dois dias depois, eu recebi uma conta completa daquilo que ela de fato fez, tá? A Sara. Então, eu vou rodar para vocês aqui áudios que ela me deixou por e-mail. Eu não tenho WhatsApp de trabalho. Ela fez essa gentileza de deixar áudios no meu e-mail da assistência que ela deu à desesperada e o desfecho do caso. Então, vamos ver. Então, Dani, tudo bem? Eu expliquei para ela os vários tipos de palestinos que tem. Tem os palestinos que são aqueles que nasceram num campo de refugiados, no Líbano, na Jordânia, certo? Tem campo de refugiados aqui também. Então, esses não têm cidadania. É um desemprego enorme na faixa de Gaza. Então, aqui teve até uma reportagem avisando que eles fazem isso porque eles extorquem dinheiro das vítimas que mandam os nudes e a família inteira vive no dinheiro que chega aí nos bancos, certo? A sorte foi que é um palestino de cidadania israelense aqui dentro porque, nesse caso, a polícia resolve. E o que mais eles têm medo, eles têm medo de se complicar com a polícia. O irmão dele estava na universidade, vai casar. A irmã Eden, parece que ele tem um problema, né? Que fica o dia inteiro jogando videogame. Ele deve ter tido um problema na adolescência. Alguma coisa ele aprontou que ele tem pavor da polícia. Então, bastou escrever uma carta dizendo que a gente ia prestar queixa se ele não deixasse ela em paz. Eu fiz isso em hebraico, tá? Porque, assim, ameaça mais. Eles têm medo, às vezes, da dureza do israelense. E aí, ela, sem ter que realmente prestar queixa, aparentemente, por enquanto, deixou ela em paz. Se não, a gente realmente presta queixa, porque aqui a lei funciona. Ele não fez isso para conseguir passaporte. Eles têm um passaporte israelense que é muito bem aceito no mundo inteiro, por incrível que pareça. Eu vou te dizer que, muitas vezes, quando eu fui sair daqui pela Ibéria, né? Com a Ibéria para visitar meu pai e a minha mãe no Brasil, parando mesmo na Espanha, todo mundo que era sul-americano, eles botavam de um lado para interrogar. A gente, com o passaporte israelense, eles passavam adiante logo. Nunca teve desse problema. Então, ele, com o passaporte israelense, ele não vai precisar dela para se encostar nela querendo um passaporte brasileiro. O problema dele era outro, né? Ele é virgem, que ela diz que mal ela pode acreditar. Eu disse que ela pode acreditar, sim, que isso é pura verdade, porque eles não podem ter contato, né? Eles não podem, não vão ter contato com mulher nenhuma, né? Lá das deles, né? Então, eles ficam com as estrangeiras. Ele diz também que ele nunca vai casar e é certo, porque ele está num país onde ele pode ter tudo. universidade, aqui as leis funcionam, assistência médica grátis, tudo ele pode ter aqui, certo? Mas ele fica o dia inteiro jogando videogame. Alguma coisa aconteceu com ele, né? Então, ele não vai para uma universidade, não tem emprego fixo, né? Então, é falta do que fazer mesmo. A sorte dela foi que ele também mandou uns vídeos horrorosos para ela, daqueles moods, para ela também. Então, ela tem ele nas mãos. E o maior medo deles é desapontar os pais, a família, né? A mãe dele já faleceu, mas o maior medo deles é desapontar principalmente a figura do pai. E eu escrevi na carta, né, que além de prestar queixa à polícia, né? E além dele ter que pagar indenizações por danos morais causados, serão tomadas providências sérias entre as quais avisar a família. Isso aí é o pior pavor dele. Pode acreditar que ele tem mais medo de passar essa vergonha em família do que da própria polícia. Eu expliquei para ela a sorte e frisei muito para ela, tá? Que se fosse um palestino da faixa de Gaza, que aí ele está sob a lei da Sharia e com a polícia palestina, na autonomia palestina, se fosse um palestino dos campos de refugiados do Líbano ou da Jordânia, e se fosse qualquer árabe de qualquer país árabe, certo? Ninguém poderia ajudá-la. E se ele realmente quisesse mandar os nudes de vingança, ele faria isso e acabou. Mesmo que ele não quisesse dinheiro, mesmo que ele quisesse só se vingar porque ela está indo embora, que ela não vai mais ser a refém dele, nada poderia impedir, certo? Aqui, no caso, ela tem esse benefício, né, porque o árabe israelense, a polícia, né, a polícia israelense funciona. Ele também falou para ela, quer dizer, teve um programa, acho que ela escutou alguém que matou a irmã, né, em crime de honra. Aí ele falou para ela que se fosse irmã dele, ele também mataria, e ela ficou pasma, ela me disse isso. Eu disse para ela o seguinte, aqui também acontece crime de honra, tá? Eles fazem isso sim, mas, por exemplo, quando a polícia aqui descobre, dá cadeia, porque aqui é proibido fazer isso, né? Já aconteceu de vários desses, né, que assassinam a irmã em nome da honra. Quando descobre, né, a pessoa pega 20 anos de cadeia. Mas isso é aqui, isso não são em outros países árabes. Então eu disse para ela que a sorte é que ele não precisava de dinheiro, que ele não queria passaporte, porque o passaporte dele também é bom, né? Ele só queria mesmo um passatempo e queria ser controlador. Como ele não vai casar, né, porque ele parece que ele tem um problema, né, não tem emprego fixo. É uma moça que estudou na universidade, né, muçulmana, o pai não vai deixar ela se casar com uma pessoa como ele, que fica jogando videogame, né? Então ele tem, ele é a vergonha, digamos, da família, né? Então ele está ali quietinho, então ele é bom, foi buscar as estrangeiras. Essa é a sorte dela, que ele está aqui dentro, dentro de Israel, e aqui então a lei funciona. Eles têm tanto medo da polícia, ele estava com tanto pavor, que antes dela mandar a carta, né, só o fato dela mencionar que ia chegar uma advertência para ele, ele já disse para ela que ele queria cortar. Só para você ter uma ideia, né, graças a Deus, né? Mas eu disse a ela que isso ainda pode continuar, que ele pode abrir um perfil fake para seguir lá, né, porque ele era obsessivo com ela, ela tinha que deixar a câmera ligada até quando ele estava dormindo e ela estava dormindo, né? Eu disse assim, eu disse para ela, você fica esperta, não apaga nenhuma foto dele, nenhum vídeo dele, porque ele pode tentar abrir um perfil fake para ter contato com você, não caia nessa. Ela, bom, ela disse que ela aprendeu a lição, mas eu expliquei para ela o seguinte, uma advertência que eu queria fazer, isso para todas as meninas no canal, é que não se manda nude, nem em roupas íntimas para homem nenhum, nem para marido. A própria irmã dela disse ela que se matou, porque depois que eles se casaram, depois que eles se divorciaram, o marido, então, de ex, né, de vingança brasileiro, colocou, parece que mandou a foto dela, não sei para quem, ou colocou, é, publicou a foto. E quer dizer que, então, isso aí não tem nada a ver com árabe, turco, indiano, isso aí, hoje em dia, é mundial. Fazer esse tipo de coisa com a mulher, até no Brasil, nas melhores famílias. Então, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque eu disse para ela, que loucura se você se matar, o que vai ser das suas filhas, o que vai acontecer com elas, que destino essas meninas vão ter, e o exemplo que você vai dar, e quando elas mais estão precisando, você vai faltar a elas. Então, eu falei muito com ela sobre isso, que eu me preocupei mais com o suicídio dela, do que com essas fotos, porque eu tenho certeza, ele pode até fechar, bloquear ela e tudo, mas eu tenho certeza, Dani, eles têm aquele orgulho que massacra, que é uma coisa bem cultural mesmo. Ele vai abrir um perfil fake e vai continuar atrás. Eu dei mil e uma instruções, que é para ela não entrar mais na internet, com ninguém que venha do Oriente Médio, sabe? Porque eu tenho certeza que ele vai fazer um perfil fake. Essa é a minha humilde opinião. Então, ela é muito carente, tem 39 anos, me disse, 36, me disse, nossa, quer dizer que eu vou acabar sozinha. E eu disse, pelo amor de Deus, procura alguém que você possa ver cara a cara, não pela internet, que isso é um perigo. É um perigo, é aquilo que você mesma vive dando conselho. Eu pedi ajuda para o meu marido, para ele ser bem assertivo, às vezes ele sabe fazer isso. Mas eu depois eu pedi para passar pelo crivo da minha nora, que ela é advogada. De acordo com o que minha nora disse, fez um pouquinho para ter um trunfo na manga, porque se ele voltar, aí você pode realmente pegar mais pesado. Mas já pelo que eu mandei, já é bastante intimidador. Fez um pouquinho, aqui tem um site em hebraico e em árabe, e eu coloquei isso na carta, né, dizendo que crimes de assédio sexual e colocar fotos na internet, a prisão é praticamente que imediata. A vítima pode prestar queixa imediatamente, pode dar até 5 anos de prisão. Depois eu vou te mandar os links, certo? Eu realmente, eu traduziria a carta palavra por palavra, mas lembra que uma vez você também fez um vídeo de você tirar a moça ali do cárcere privado, e você também não quis contar o que você fez, entendeu? Porque isso é uma estratégia para não ficar conhecida. Porque realmente ela foi muito bem elaborada para a cultura daqui e para o árabe israelense, ali tocando nos pontos que para ele, entendeu, pode destruir a vida dele aqui dentro. Certo? Então eles não se metem à besta com a gente, mas com as turistas estrangeiras eles fazem esse tipo de coisa. E com estrangeiras eles são uma coisa, com as israelenses eles respeitam, porque eles sabem que aqui a israelense faz exército, a israelense é empoderada, dá queixa à polícia, a polícia funciona, dá queixa ao gerente do hotel, certo? E as outras não têm idioma, não sabem nem se virar, além do mais que, sabendo quando eles sabem que é da América do Sul, eles acediam mais, não sei, acho que tem má fama, não sei, eu não entendo isso, né, mas isso aqui é verdade. Algo mais importante é que eu sou casada há 28 anos e estou aqui há 35, o que significa que eu não vim para cá por causa de qualquer israelense, eu já vim para cá com cidadania. E eu já vi, eu expliquei para a gente que eu tive amigas do Brasil que saíram da minha cidade, né, teve uma época que as mulheres lá, todo mundo, né, estava aquela onda de o pessoal ir para os Estados Unidos trabalhar de doméstica, nos anos 80, 90, o que teve de colegas minhas que ficaram reféns em mãos de pessoas com cidadania americana, certo, para não serem deportadas, se sujeitaram a tudo, a qualquer tipo de maus tratos, certo, para ficar nos Estados Unidos, foi uma coisa que sempre me chocou profundamente, certo, naquela época era isso, então, a minha mensagem para as meninas, do canal, para todo mundo, é justamente isso, se você vem por causa de um homem para o estrangeiro, então, que você tenha uma profissão como você tem a sua, Dani, que você possa se manter, certo, que você tenha uma certa segurança, aquilo que você sempre fala, ou, então, se você conhece a pessoa já no estrangeiro, seja bom que você tenha o seu próprio visto, ou de turista, ou de estudante, ou de trabalho, certo, ou então cidadania, que você possa se valer por si mesma, jamais ficar refém de um homem desses, te chantageando, que se você não fizer tudo o que ele quiser, você é deportada, ele dá queixa, ele isso, ele aquilo, os piores maus tratos, eu tive uma colega, que ela praticamente, tentou, ela, bom, ela tentou suicídio, graças a Deus, não deu certo, depois ela acabou sendo deportada, ela me confessou que a melhor coisa, ainda bem que ela foi deportada, porque, sabe, esse medo de ser deportada, esse medo, você se coloca refém nas mãos de um estrangeiro, entendeu, ele sabe disso, ele faz de tudo, ela teve, ela praticamente, ela era praticamente violentada, dia após dia, o cara era sádico, e era um casamento assim, de fachada, só para, eles tinham que figurar como casados, durante alguns meses, para o governo americano dar o visto, e isso, esses casamentos, você tem que pagar ainda por cima para o americano, né, uma loucura, você ainda paga dinheiro, e ainda, você sofre maus tratos, e tem que, sabe, ainda morar na mesma casa, porque eles olham, tem que fazer teatro, na realidade, é, eu tenho várias conhecidas, inclusive na Europa, que passaram por cada coisa, porque foram, acabou o visto de turista, e elas queriam ficar, para trabalhar, e elas acabaram se sujeitando, a cada coisa, mas a cada coisa, e dá vontade de chorar, queria que você frisasse, que eu vim aqui, não por causa do homem, do israelense, certo, eu já vim para cá, com cidadania, eu já sabia hebraico, eu estava estudando, na universidade, eu o conheci na universidade, e se não desse certo, beleza, não deu certo, tudo bem, entendeu, eu continuaria a minha vida, normalmente, sem problema nenhum, certo, poderia continuar aqui, ou voltar para o Brasil, entendeu, eu não era refém de ninguém, e isso é muito importante, que eu sempre digo, para as meninas, e para várias amigas do Brasil, que estão o tempo todo, querendo sair, sair, sabe, ficam procurando, pela internet, eu sempre digo isso para elas, arrume um visto, de trabalho, arrume qualquer coisa, mas não vai, por causa de um relacionamento, porque vocês vão ficar reféns dessas pessoas, e não precisa ser muçulmano, nos anos 80 e 90, essas amigas eram ali, protestantes, católicos, certo, americanos, cheios de taras, entendeu, eles procuram imigrantes em situação, quer dizer, pessoas que querem imigrar em situação vulnerável, entendeu, para se aproveitar, ainda ganham dinheiro, na Europa também, entendeu, então, isso aí é muito perigoso, certo, muito perigoso, não é muito diferente do cárcere privado, da moça, na Turquia, entendeu, que eles só querem se aproveitar, jamais se colocar em situação de, que você é refém de um homem, em um país estrangeiro, e muito menos ficar mandando nude, nem para brasileiro, certo, de jeito nenhum, tem que tomar muito cuidado, e essa seria a minha mensagem, para as meninas. Bom, como vocês ouviram, parece que tudo vai ficar bem, infelizmente, não foi nossa primeira, não será a última, nós pedimos encarecidamente, para vocês, não facilitarem na rede, não enviarem filmes, vídeos, e fotos eróticas de vocês, principalmente, mostrando o rosto, mostrando a cabeça, então, que fica aí o alerta, mais uma vez, para você, que tem esse tipo de prática, na internet, que tem um namorado virtual estrangeiro, vocês estão vendo que, é muito mais complicado, do que se ele estivesse no Brasil, poderia estar, existem brasileiros também, criminosos, como sabemos, mas a citação, o processo, seria possível, porque nós temos leis para isso, como já dissemos, mas elas valem, como já dissemos, dentro do Brasil, portanto, tão mais contundente, é o alerta que fazemos, aos supostos relacionamentos, com homens estrangeiros, quando você, está lidando com alguém, fora de casa, o perigo pode ser muito maior, e os danos, muito piores, materiais, psicológicos, físicos, por favor, tomem cuidado, esse canal, não desencoraja você, a procurar a felicidade, a querer se relacionar, com quem você quiser, mas hoje em dia, nós temos ferramentas, suficientes, para nos informar, para nos alertar, para diferenciar, o que é um relacionamento, o que é um golpe, porque da mesma maneira, que eles se especializam, cada vez mais, a segurança pública, autoridades competentes, e cidadãos de bem, também se especializam, em desmascará-los, a mesma ferramenta, que pode te ferir, pode te salvar, então use isso aqui, de uma maneira sábia, procure, investigue, dê ouvidos, para quem está de fora, e te alertou a situação, ela não tem inveja de você, ela teme, pela sua vida, aquela amiga, que está preocupada, com o seu namoro, com um cidadão, de algum país, que seja, ela viu, que não está bom, que o seu depoimento, bate quase 100%, com vítimas, traumatizantes, aqui nesse canal, e você ainda, não quer enxergar, você a chama de invejosa, ou você ri, não é nada amiga, me deixa ser feliz, eu não sei você, mas eu não acho, que encontre-se felicidade, em uma situação, que pode te colocar, vulnerável, a extorsão, coerção, e até mesmo, como infelizmente, alguns dos casos, até a morte, por favor, fiquem alertas, com a rede, e a usem produtivamente, em seu favor, no mais, gerais, como sempre, vejo você, muito bom, Transcrição e Legendas Pedro Negri